Se tem 5 segundos pra deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Se você não conseguir, você nunca mais ganha nenhuma partida no modo Battle Royale. Salve suas vitórias com o seu like. Quer ganhar presentes totalmente de graça no Fortnite? Apoie a gente na loja com o código CASTOR e comente aqui embaixo o seu nick e a plataforma que você joga. Assim eu vou conseguir adicionar todo mundo e mandar presentes. Oi, eu sou o CASTOR e hoje com mais um vídeo de Fortnite Battle Royale aqui no canal. E a contagem agressiva já começou. Falta menos de 5 dias para que o Deadpool seja lançado dentro do Fortnite. E todos os nossos lobbies sejam infestados de Deadpool. Para todos os lados. E lembrando, comente aqui nos comentários a palavra Deadpool. Que eu vou dar o coração em todos os comentários. E pode comentar muitas e muitas vezes. E galera, agora se você entrar lá no banheiro do Deadpool, temos um calendário lá no fundo. E se você clicar pra dar zoom, pode ver que o dia 3 de abril está marcado com um círculo vermelho. E finalmente desbloquearemos a skin do Deadpool. Mas amanhã, dia 31 de março, teremos uma atualização do Fortnite. Como toda terça-feira, temos agora uma atualização nova. Onde virá os vazamentos dos desafios do Deadpool. Que teremos que fazer pra desbloquear a skin. Também vai vir outros itens também. Pode estar vindo nessa atualização envolvendo o próprio Deadpool. Como picaretas, que seriam as katanas do Deadpool. Onde todas as vezes que estivermos com as armas nas mãos, as katanas ficam nas costas do Deadpool. E quando estivermos com as katanas na mão, a mochila dele ficará vazia. E assim você vai conseguir coletar suas matérias de uma forma muito, muito estilosa. E também galera, podemos receber um novo gesto do Deadpool. Bem parecido com aquele gesto do puxa uma cadeira da loja de itens. Mas em vez de uma cadeira, seria uma privada. E ali o Deadpool faria suas necessidades. Seria estranho, mas engraçado ao mesmo tempo. E até mesmo receber um ônibus de batalha todo personalizado do Deadpool. Parecido com o de Natal, que temos o Papai Noel. Ou o de Halloween, que temos o cemitério em cima do ônibus. Ou até mesmo o de aniversário do Fortnite, que temos uma vela. Lembrando que obviamente eu irei trazer um vídeo todo falando aqui sobre as novidades dessa atualização amanhã. Então fique de olho no canal. E se você não é inscrito, se inscreva. E comente aqui nos comentários o que você acha que vai vir nos desafios do Deadpool. E eu queria mandar um salve especial aos novos membros aqui do canal. Um salve para o Brian, para o Chimbinha e para o Agnaldo. Muito, muito obrigado por se tornarem membro. E se você quiser ganhar um salve especial também no final dos vídeos. E ainda ganhar direito a ver vídeos exclusivos. Basta clicar no botão de seja membro aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou, deixa aquele like que me ajuda muito. E se não quer perder nada, basta se inscrever e ativar o sino das notificações. E me apoie na loja de itens com o código CASTOR. E obrigado por ter assistido até amanhã.